Fala galera, tá começando mais um Gigante Jornal e nesse vídeo vamos falar sobre os filmes que chegam no catálogo da Netflix em fevereiro então pega papel e caneta ou anota aí no seu PC mesmo que tem muita coisa legal logo de cara temos Karate Kid mas espera, não é o filme original de 84 é o com Jaden Smith e o Jack Shane filme polêmico que não agradou muito os fãs tradicionais porque não tem Karate no filme, né, Kung Fu mas que introduziu diversos jovens à franquia em 2010 quando foi lançado vale a pena você dar uma olhada porque o pai do Jaden Smith, Will Smith é produtor de Cobra Kai vai que o rapaz aparece na série pra dar um ui, né? Dia 4 temos Tim Maia é uma biografia incrementada com algumas passagens inventadas escritas por Nelson Motta que conta a vida de um ícone da música brasileira polêmico ao extremo e muito por causa disso interessantíssimo o livro é excelente e o filme não fica pra trás produção brasileira que não deve nada pra filme gringo eu fortemente recomendo e tenho certeza que você vai se amarrar mesmo se você não conhecer, né, o Tim Maia como músico fã do Roberto Carlos Roberto Carlos eu sou amigo fã sou da Shirley Bassey, you know dia 15 tem toda a saga Crepúsculo sem querer julgar ninguém tem gente que gosta, né tem o seu valor, vai não, não acha? deixa aí nos comentários se você curte dia 16 rola um monte de filme bom se liga só Dragão Vermelho um prequel, né de Silêncio dos Inocentes com Edward Norton Ralph Fiennes e é claro Anthony Hopkins um filmaço sem querer arrumar briga com os mais das antigas pra mim fica pau a pau ali com o filme original de 91 tenso ao extremo e um suspense que não vai deixar você sair da frente da tela o filme é bom da cena de abertura até o último segundo não perde Scarface também chega na Netflix dia 16 estrelado por Al Patino dirigido por Brian De Palma e escrito por Oliver Stone eu preciso dizer mais alguma coisa? bom, o filme conta a história de um refugiado cubano chamado Tony Montana interpretado pelo Al Patino e de como ele se torna o chefão das drogas de Miami filme muito violento mas sem ser gratuito as cenas fortes do longa servem pra construir a personalidade maníaca e psicopata do personagem principal imperdível o filme também apresenta a jovem Michelle Pfeiffer e você aí que acha que sabe tudo sabia que esse filme é um remake de um filme de 32? é meu amigo após que você não sabia dessa e antes da gente continuar deixa teu like aí embaixo pro YouTube entender que esse vídeo aqui é relevante que merece ser visto pela galera beleza? ajuda aí o nosso canal e não fique rolando não senão eu peço pro Tony Montana te apresentar o amiguinho dele bom, pra melhorar um pouco o clima em fevereiro também chega na Netflix Virgem de 40 Anos com o Steve Carell e um elenco de primeira da comédia que vai te fazer rir muito eu vou ser sincero filme de comédia mais recente não é muito a minha praia não curto muito mas Virgem de 40 Anos é maravilhoso uma cena hilária atrás da outra é sério sinceramente se botar o Steve Carell o acho, né do The Office pra ler os classificados do jornal eu já vou me escangalhar de rir imagina no filme desse isso é incrível e aí, pronto? tô e dia 16 temos ainda De Volta Pro Futuro eu não vou ficar aqui falando sobre um dos maiores clássicos da cultura pop e cultura nerd se você não viu veja e se você já viu veja de novo beleza? dia 20 tem Missão Impossível Fallout continuando a história do espião Ethan Hunt interpretado pelo Tom Cruise é ação, explosão, tiro, bomba que não acaba mais e também tem o bruxão, né o Henrique Avil no elenco bom, pessoal é isso termina aqui mais um Gigante Jornal espero que eu tenha ajudado vocês deixe seu like compartilhe aí no grupo da família no grupo da galera pra todo mundo ficar ligadinho beleza? falou! Música 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 Música